O Parnaíba Esporte Clube jogou ontem contra o 4 de julho no estádio Pedro Alelaff, aqui em Parnaíba, e acabou ficando no empate. Nós vamos ver agora como foi a partida. Parnaíba e 4 de julho jogaram na tarde do domingo no estádio municipal Pedro Alelaff, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Piauiense de 2019. Primeiro tempo até que foi bastante movimentado e com chances para os dois lados. O Tubarão teve mais volume de jogo, mas o Colorado também foi perigoso e chegou perto de abrir o marcador. No início do segundo tempo, o Parnaíba mostrou mais potencial ofensivo, mas a organização defensiva do 4 de julho conseguiu ganhar todos os lances e segurou um empate sem gols até o apito final. Por volta dos 13 minutos da segunda etapa, uma forte chuva caiu no litoral piauiense, atrapalhando o espetáculo. A renda foi de R$ 13.880,00, para um público pagante de 1.383 torcedores. E o próximo jogo do Tubarão será de novo em casa no próximo domingo, dia 10 de fevereiro. Ainda pela terceira rodada do estadual, se enfrentaram em Teresina, River e Flamengo. A partida também terminou empatada em 1x1. O confronto entre Piauí e Autos encerra a rodada, desta vez na próxima quarta-feira, dia 6 de fevereiro, às 17h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Na próxima rodada, o Parnaíba recebe o Piauí, de novo no Pedro Alelafi, no próximo domingo, dia 10 de fevereiro. Já o 4 de julho, jogará contra o River, na capital Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro. Completando a rodada, haverá ainda Autos e Flamengo, no Felipão, no dia 13. Desi.